Fui demais, me doiu Quanta maldade que você me viu Mas valeu Eu aprendi a não amar assim Se perdiu Na minha vida quer reconversar Mas dessa vez Não vou deixar de me fazer feliz E tem alguém Que agora sabe Do meu coração Vai o amor Pra ser amado e desejado em mim Foi bom pra mim que apostei Que a doa tem seu final E assim Meu coração medieval Entrou em luta corporal Venceu a fúria falsas da paz Paixão Você Meu castelo me invadiu Me feriu e eu senti Balancei, mas ao cair Vem com a brasileira Amei Alvamente eu amei Eu perdi a majestade Meu bem, você pode Eu perdoei Eu perdoei Tanta maldade que você me viu Mas valeu Eu aprendi a não amar assim Se perdia Na minha vida quer reconversar Mas dessa vez Não vou deixar de me fazer feliz E tem alguém Que agora sabe Do meu coração Vai o amor Pra ser amado e desejado em mim Foi bom pra mim que apostei Na doa tem seu final Assim Foi demais derrubar Deveje com a grande Eu perdoei Eu perdoei E vejo Eu perdoei Eu perdoei Eu perdoei